Conforme anunciado, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios doutor Cassiano Maia, eleito prefeito de Três Lagoas com mais de 38 mil votos. Doutor, primeiro eu quero agradecer por o senhor ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã durante a campanha eleitoral, durante a nossa rodada de entrevistas, eu fiz um convite para o senhor que se o senhor fosse eleito, o senhor estaria aqui na segunda-feira. E de fato, o senhor está cumprindo com a gente, com o que ficou acordado, então eu quero agradecer. Muito obrigada, seja muito bem-vindo e parabéns pela eleição. Ana, bom dia, bom dia Totó, bom dia a todos que nos acompanham pela RCN. Olha, que satisfação cumprir esse pedido seu, viu? Estou muito feliz de estar aqui hoje, no dia seguinte às eleições aqui em Três Lagoas, eleito prefeito e é um sentimento de muita felicidade, de muita paz interna que realmente a gente vem exercendo hoje ao acordar pela manhã, um sentimento assim de a gente conseguiu, mas que realmente de muita responsabilidade vindo por aí, né? E que a gente tem que cumprir com seriedade. E o primeiro compromisso contigo, realmente a gente precisa cumprir os compromissos e eu estou muito feliz para a gente bater esse papo agora com a população traslagoense. Está mais tranquilo hoje, doutor? Mais aliviado? Mais tranquilo, né? Claro que foram 60 dias, né? Praticamente, 45 dias de campanha efetiva, onde segunda-feira é igual domingo, terça é igual sábado, manhã é igual de tarde, é cumprindo agendas a cada 30 minutos, a cada uma hora, visitando casas, visitando setores, visitando comércio, conversando com as pessoas, né? Tentando entender a dor de cada um, o problema de cada um, problema macro de uma cidade, para que você possa, durante a campanha, construir até o teu projeto de governo, né? Então foi muito importante e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um belo trabalho. O senhor tinha confiança, acreditava na sua reeleição ou teve algum momento na sua eleição ou teve algum momento que o senhor falou, não, acho que vai ser difícil, eu estou inseguro? Não, a gente acreditava, a gente também, eu sempre me pautei em pesquisas, me pautei no entendimento técnico, né, de uma campanha. Então a gente não estava, assim, de forma, sem nenhuma sustentação acompanhando tudo isso. E a gente vinha acompanhando as pesquisas, vinha monitorando, né? Então a gente tinha uma certa tranquilidade de eleição e a seriedade que temos que ter durante o processo eleitoral, porque realmente, por mais que você tenha essa tranquilidade, que você vem acompanhando, a gente sabe também que a política, quando ela é mal conduzida, quando você tem algum obstáculo, ela pode se transformar em 180 graus da noite para o dia. Então a gente teve essa seriedade de conduzir todo o processo, dia a dia, até o dia 6 de outubro. Mas a gente tinha aí um acompanhamento técnico que nos dava muita segurança. Doutor, o que foi mais difícil para o senhor durante a campanha? Porque a gente sabe que, para começar, a senhora teve que lutar para ser o candidato do partido. Inicialmente seria o candidato, mas o senhor precisou buscar o apoio, inclusive, das lideranças estaduais do PSDB, para emplacar a sua candidatura, para ser o nome do partido e conseguiu esse apoio das principais lideranças do nosso estado. E durante a campanha a gente viu também, na Câmara Municipal, muitos ataques. E o senhor sempre com aquela serenidade, toda a sessão, ataque daqui, ataque dali, mas nunca perdeu essa postura, que eu acho que é um dos grandes privilégios que o senhor tem, manter essa calma, essa serenidade. O que foi mais difícil durante esse decorrer todo da sua campanha? Olha, Ana, eu me propus a ter um entendimento do que vinha ocorrendo. Então a gente observava os ataques e eu precisava ter até uma demonstração se a gente estava no caminho certo ou não. Então ali eu resolvi, como meta de entendimento de todo esse processo, não entrar no contraponto, não entrar em choque com essas pessoas, para que a gente pudesse realmente ter o entendimento de forma natural da população translagoense. Então a gente, por exemplo, deixa eles se manifestarem, deixa a população ter o entendimento da manifestação, e que eu possa ver isso nas urnas, para que a gente consiga ter o entendimento. Às vezes até, se a gente ter uma autocrítica, ele fala, não, olha, estão nos apontando que precisamos mudar de lado, mudar alguma coisa. Mas esse era o meu sentimento de poder conduzir todo esse processo. Então eu agi de uma forma serena, ouvindo os ataques, para poder entender o que a população iria nos transmitir no dia 6 de outubro. E eu estou convicto que a gente está no caminho certo, é o caminho da seriedade, da responsabilidade com as palavras, da responsabilidade do dia a dia, para a gente poder conduzir uma Câmara Municipal. Não é tão simples, são 17 representações, agora serão 15, mas são 17 representações que norteiam toda uma cidade, vários setores, e a gente precisa ter o cuidado com cada um, para que todos se sintam capazes de representar a população. Então nesse contexto, assim, a gente hoje tem a certeza que estávamos no caminho certo. E qual que foi o fator principal para a sua vitória, o senhor acredita? Eu acredito que estar junto com a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, né, uma gestão que vem entregando obras, que vem entregando trabalho, vem demonstrando uma seriedade, isso aí mostrou muita confiança à população traslagoense, que realmente se encontra muito madura, a maturidade da população traslagoense no meu caminhar foi muito grande, deu para perceber isso, que até do mais simples ao mais entendido, todos tinham um mesmo entendimento do que que Três Lagoas estava precisando. Então isso aí foi nos dando muita força, e tenho certeza que foi isso que ajudou muito a nossa campanha. Bom, o senhor obteve mais de 38 mil votos, que foi o prefeito mais votado na história de Três Lagoas, né, uma votação muito expressiva mesmo, e a partir de agora, doutor, como que vai ser? O senhor já começa a fazer um processo de transição na Câmara, já começa a conversar, enfim, com os secretários, vai ser feito todo um levantamento do Executivo, como que será daqui para frente? Não há dúvida que a gente precisa ir no diálogo, ser a nossa principal ferramenta, a gente agora precisa reorganizar, reorganizar a casa, reorganizar os companheiros, reorganizar todo esse processo eleitoral, fica feridas, fica pessoas que se entristecem, nós temos que acalentar a todos, nós temos que colocar esse processo agora de transição, um processo onde todos possam estar satisfeitos em me ajudar, eu não vou conseguir fazer um governo sozinho, preciso do governo do Estado, preciso entender a Câmara Municipal, para que a Câmara Municipal esteja com a gente, os candidatos que não tiveram a eleição, mas que foram bem montados, a gente tem que dar atenção a todos eles, eles também, de certa forma, são representações importantes no nosso município, eu acho que é montar um clima de entendimento, que nós queremos o nosso partido, que seja realmente por Três Lagos, para que a gente consiga fazer uma administração coerente, séria, e uma administração que realmente entregue para a população. Pelo que a gente viu aqui, pelos eleitos e reeleitos, o senhor deve fazer um governo tranquilo, sem tanta oposição no Legislativo de Três Lagos, diferente do que a gente tem visto atualmente, e o senhor pretende interferir, inclusive, na escolha do presidente da Câmara Municipal, ou não? O senhor pretende dar alguma indicação, enfim? Eu acredito que a independência, no interno a corpus, é fundamental, para que a gente consiga deixar com que a Câmara Municipal seja independente, e que ela tenha um entendimento próprio dela, para que ela possa estar junto com o Executivo. Então, nessa situação, vamos deixar os vereadores terem os seus próprios entendimentos, eles fazerem as suas próprias recolocações, principalmente na montagem da mesa diretora, para que a gente consiga ter um bom caminhar, um bom andamento com cada um dos 15 vereadores. Você, quando você se intromete um pouco na Câmara Municipal, tentando ajudar A, B ou C, com certeza você vai criar problemas com alguém, e não é esse o objetivo. Então, o objetivo é que a gente tenha uma abertura com os 15 vereadores eleitos, para que a gente consiga realmente ter como pensamento primário a nossa cidade de Três Lagos. Pelo que o senhor viu dos eleitos aí, qual que é a análise que o senhor faz da nova composição do Legislativo, do qual o senhor é o presidente hoje? Não há dúvida, né? Foram sete reeleitos, os oito que estão aí voltando à Câmara Municipal, mas dos oito, acho que nem um era... Na verdade, oito novatos e sete reeleitos. E sete reeleitos. Então, você teve uma renovação grande da Câmara Municipal, e isso é importante. Acredito que os novatos são pessoas, pelo que eu pude acompanhar, a trajetória, até mesmo durante a campanha, são pessoas que estão com muita vontade de fazer por Três Lagos, são pessoas que realmente estão querendo oxigenar esse meio político nosso. Isso vai ser muito importante para a nossa gestão, porque realmente a gente precisa ter um clima de oxigenação, um clima que nós, todos, todos os homens públicos estejam aí para fazer por Três Lagos, que queiram acordar cedo, que queiram projetar, que queiram planejar e executar no município. Isso é muito importante, eu acho que também teve uma juventude aí que chegou na Câmara Municipal, o jovem precisa realmente mostrar a cara, e isso é muito bom, tem certeza que a Câmara Municipal ganhou, e claro, aos que não conseguiram se reeleger, a gente fica também triste, porque eram amigos, são amigos nossos, né, e nós vamos ter que ter esse olhar, a população deu muito voto para muitos que não conseguiram a eleição, e isso faz parte da democracia, acho que agora é hora de a gente acalentar os que perderam, comemorar com os que ganharam, mas retomar o processo para que Três Lagos continue caminhando. Segundo o Fernando Jurado, pelo que a gente ouviu na entrevista, o senhor será um dos melhores prefeitos de Três Lagos, dá para a gente afirmar isso? Olha, sem dúvida, a vontade é muito grande, tomara que a gente realmente consiga muito, o esforço, a dedicação vai ser ímpar, vai ser como estar aqui hoje, né, depois de tanta comemoração, e estar aqui no teu programa, então, não há dúvida, o Fernando é um grande amigo, um amigo de longa data, que estivemos juntos trabalhando, estou muito feliz pela eleição do Fernando Jurado, tenho certeza que ele também vai ser um grande vereador, porque ele é uma pessoa que realmente busca o melhor, ele busca ter esses entendimentos, e tenho certeza que Três Lagos ganhou com a eleição do Fernando Jurado. Doutor, assim que o senhor assumir a prefeitura de Três Lagos, qual será a sua primeira meta? Eu preciso muito reorganizar a saúde do município, a saúde do município vem bem, se a gente for comparar a saúde com todos os municípios que temos, para comparar, a gente tem um entendimento que a saúde de Três Lagos está bem, mas claro que há uma preocupação da população traslagoense em diminuir as filas, em diminuir o tempo de espera para que seja atendido, ter acesso a exames, ter acesso a procedimentos eletivos, nós precisamos reentender toda essa dinâmica, para que a gente consiga reorganizar, otimizar, talvez ter um entendimento mais moderno de algumas situações que possam estar auxiliando, para que a gente consiga melhorar a saúde e deixar a população de uma forma mais contente, mais satisfeita nesse quesito. Os demais, a gente propôs uma continuidade da gestão, acredito que a gestão vem sendo uma gestão de impacto importante no município, então nós vamos manter esse processo de continuidade, e num terceiro ponto, eu acredito que a gente precisa ter um olhar cuidadoso, com o servidor público, e através do plano de cargos e carreiras, onde a gente vai se empenhar, para que a gente consiga construir, finalizar esse plano, e entregar aos nossos servidores, que isso é muito importante, a gente precisa ter um servidor público satisfeito, para que ele consiga me ajudar na gestão, então isso foi um compromisso que eu tive com todos os servidores, e acredito que agora, fim dado o processo eleitoral, todos vão estar comigo, para que eu possa realmente, nós, o prefeito, e o servidor, juntos, construir esse plano, para que todos consigamos fazer o melhor trabalho por Três Lagos. E no último pilar, para a gente finalizar esse início de gestão, a gente tem que finalizar o nosso plano diretor, que realmente vai dar aí a sustentabilidade, a segurança do crescimento da nossa cidade, para que num todo, a gente consiga aí fazer o final da gestão. Quando o senhor fala dar continuidade, algumas situações, seria manter os secretários, ou o senhor vai trocar os secretários? Não, os secretários, a gente não é todos, é claro, a gente está, agora vamos iniciar um processo, de conversa com cada um, a gente precisava ter esse período eleitoral, a gente entendeu e propôs da continuidade, e os secretários municipais, como a gente já observa, uma gestão que tem uma aprovação grande, que a gente quer dar continuidade, então muito, provavelmente, a maioria dos secretários vão estar dando continuidade. Mas claro, temos algumas peças que a gente precisa mudar, até mesmo para dar um pouco da nossa cara, em situações que a gente acha que pode melhorar, mas não é porque nós vamos trocar os secretários, que o secretário atual vai ficar desamparado, que a gente não vai conseguir também recolocá-lo, reposicioná-lo, de alguma forma que ele esteja satisfeito, para que ele possa também contribuir muito com a nossa gestão. O senhor já tem algum nome, algum novato, alguma pessoa que o senhor fala, olha, esse eu quero em determinada pasta, porque vai me ajudar? Não tenho, infelizmente, o senhor não definiu nada? Não definiu nada, eu estava focado realmente na campanha política, e eu queria realmente, nesse momento de transição agora, realmente sentar e tentar ter um entendimento estratégico, de planejamento, com calma, tentar mapear toda a gestão, e tenho certeza que vou ter esse processo de transição, de forma muito aberta, para que eu possa ter o entendimento, e começar no dia 1º de janeiro, com força total. Já começa agora, então pensar, montar a sua equipe, já? Sem dúvida, eu já estou pensando, e é assim que tem que ser, eu estou muito satisfeito, feliz, isso me dá muita energia, então, é uma coisa assim, que realmente está me deixando muito feliz, poder já iniciar todo esse processo, então, é com muita vontade, eu tenho certeza, com muito carinho, muita dedicação, que eu vou conseguir formar uma boa equipe. O prefeito Ângelo Guerreiro, será reaproveitado em sua gestão, de alguma maneira, ele vai continuar fazendo parte, da sua gestão, ou não agora, a partir de agora, Cassiano para um lado, e Guerreiro para o outro? Não, o prefeito Ângelo Guerreiro, é um amigo, uma pessoa que me ajudou muito, se hoje estou eleito, prefeito de Três Lagoas, não há dúvida, que o prefeito Ângelo Guerreiro, me ajudou, colaborou, me ajudou na campanha, mas me ajudou, em todo esse processo, de homem público, que eu estou há sete anos e meio, iniciando lá com ele, nas secretarias, e depois ele me ajudando, durante a vereança, na Câmara Municipal. O prefeito, claro, ele vai estar me ajudando, de forma ímpar, do jeito dele, que ele tem o seu jeito peculiar, tenho certeza, que ele tem grandes projetos, e a gente precisa também, ajudá-lo, respeitá-lo, e vamos conduzindo esse processo, mas claro, as individualidades, de gestão vão acontecer, isso é natural, ele também sabe disso, e isso é normal, e tenho certeza, que nós fazemos parte, do mesmo grupo político, e de certa forma, da mesma forma, que ele me ajudou muito, nesse processo, eu também vou tentar, contribuir muito, nos projetos dele, para que a gente consiga, ter representações, a nível estadual, principalmente, do nosso município, que é muito importante, para nós aqui, na gestão. A vice Vera Helena, ela terá alguma ocupação, além do cargo de vice? Não há dúvida, a vice Vera Helena, vou sentar com ela, ver qual que é, a vontade dela, como ela se estaria satisfeita, em estar trabalhando com a gente, ela realmente, é uma pessoa, muito amiga minha, que me deu força, todos os dias, Vera Helena, desde a minha campanha, para vereador, que me ajudou muito, depois para deputado federal, uma pessoa muito presente, num ambiente, que foi assistência, social, um ambiente, assim, puro, um ambiente de muitos amigos, então, na verdade, vamos sentar, acho que, assim que ela, me posicionar, o desejo dela, porque a gente precisa, realmente, deixar a pessoa tranquila, pessoa com vontade, de trabalhar, aonde está com vontade, para que a gente consiga ver, realmente, a melhor produção, e tenho certeza, que a Vera, está com todo o gás, também, e que a gente, vai conseguir fazer, essa gestão, uma maravilha. Perfeito, doutor, eu quero agradecer, pela tua presença, mais uma vez, parabenizar, pela eleição, desejar sucesso, para o senhor, nesses próximos quatro anos, a gente sabe, da importância, de Três Lagoas, muitas vezes, a gente cobra, faz críticas, mas sempre construtiva, porque a gente entende, que Três Lagoas, não pode parar, todo esse desenvolvimento, a gente tem uma preocupação, muito grande, com a nossa cidade, com quem vai nos representar, e a gente, tem certeza, acredita no seu trabalho, eu quero agradecer, pela maneira, com que o senhor nos trata, a imprensa, enfim, uma maneira, sempre muito carinhosa, gentil, muito responsável, então, obrigada, e boa sorte, para o senhor, viu? Ana, muito obrigado, estamos começando, com o pé direito, aqui, dando essa entrevista, para você, para todos os ouvintes do RCN, Totó, muito obrigado, pelo apoio, e vamos juntos, então, hoje é um dia, especial na minha vida, especial na vida de todos, que a gente consiga, realmente, fazer o que se propõe, e que Três Lagoas, fique cada vez melhor, um beijo no coração, de cada um. Boa sorte, Obrigado. Vamos falar muito ainda, viu? Tá aí, a gente conversou, já ao vivo, com o doutor Cassiano Maia, prefeito eleito, de Três Lagoas, com mais de 38 mil votos, e boa sorte, então, ao doutor Cassiano.